Olá pessoal, tudo bem? Estamos desbravando aqui a Caatinga, o sertão. Estamos à procura de uma cachoeira. O lugar é difícil de acesso. A Caatinga está bem fechada aqui. E aí a gente pegou algumas informações e estamos fazendo uma trilha aqui até chegar à cachoeira. Olha só que maravilha a Caatinga como é que está aqui. Aqui tem um pé de gameleira. Aqui tem umas bromélia tilandese. Tem uma cachoeira ali e tem outra aqui para baixo. Vamos chegar lá. Depois da gente passar por uma cerca aqui. Vamos dar um pouco fechado. Encontramos a primeira cachoeira. Até uma roça de milho aqui. Um pé de gameleira. Olha só a cachoeira aqui. Tem um poção. O pessoal toma um banho. Tem uns peixinhos aqui na água. Ali tem um buzeiro. Se tiver um burro eu comer. Lógico. O lugar aqui é muito bonito. Passando aqui. O lugar aqui é muito bonito. Passando aqui. Antes de mostrar mais a cachoeira. O pessoal fechou o churrasco aqui. Vou mostrar mais aqui do riacho. Está um calor danado. Vamos ver se a gente encontra uma traíra. Esse aqui possivelmente é o riacho do tamboril. Ele nasce aqui em Tecnovo e deságua no rio Paramirim. Já no município vizinho. Ali tem outra gameleira. Se eu encontrar uma traída eu te mostro. Mas peixinho tem alguns. Olha só aqui. O peixinho aqui. Aqui ó. Aqui ó. A ponta do pacão. Olha o outro maior aqui ó. Olha lá. Olha lá que escondeu. Olha aqui ó. Olha o peixe aqui ó. Olha o tanto aí ó. Eu vou voltar ali pra cachoeira. Pra fazer mais imagens. Ali está Josimar Zemar do canal Olho da Água Rural. Daqui a pouco eu vou mandar alguns abraços. Para alguns inscritos. Nós viramos. Uma noite esposa. Queira queiramos. Olha o ramo de at Toutablele. Ogirando para uns. A 땡ça这條. Pug bitch r crowrr. Outra boca. Fim até a terra. Aqui tem uma piscina Natural, né? Colocaram uma barreira de pedra E aqui o pessoal toma banho Fica debaixo da cachoeira Olá pessoal, vou mandar aqui uns abraços Para alguns inscritos Glória Santos Valdelice de Pretolina, Pernambuco Elto Rural Um abraço também Para Paulo Marcos Hermínio Lemos E Maria Helena Daqui a pouco eu mando um abraço para mais Inscritos aí do canal Olha só lá no fundo Que bela imagem, hein? O lugar aqui é encantador É bem preservado O único som que tem aqui é só da natureza Da cachoeira, dos pássaros Aqui está a sequência do riacho Eu vou ver se tem alguma trilha Apesar da mata estar fechada Para ver se a gente consegue chegar aqui Até a outra cachoeira Eu estou tentando aqui por dentro do riacho A cachoeira aqui é mais Plana Plana assim que eu digo É, a queda é menor É uma sequência de várias Pequenas cachoeiras Ali tem Tem várias piscinas naturais Dentro dos lajeiros Aí as quedas são menores Vai caindo uns poucos Até chegar mais embaixo Vou dar o zoom Olha só Está vendo as piscinas naturais? Isso aqui é no meio da nossa caatinga Olha aí, olha a caatinga Olha aí a jurema Olha a bauna É no meio da caatinga Essa riqueza Deus em mais está Fazendo um vídeo ali Aproveitando essa paisagem Vou mandar um abraço também para John Dantas Lucimar Pereira Wesley Souza Daqui da minha cidade Tanque Novo Para Rosângela Petroline De Minas Gerais Para Isabel Costa Para Cícero Dias Um abraço para todos vocês aí E também um abraço para todos Que nos acompanham Nem sempre dá para lembrar o nome de todos Mas assim que quiser novos vídeos Eu irei citar o nome de mais alguém aí Beleza pessoal? Vamos dar sequência aí no vídeo Quem está ali as imagens e mais do canal Olho da Água Rural Eu vou citar o canal dele Na descrição ou nos comentários fixados do vídeo Aí se vocês quiserem ver mais e mais dessa cachoeira De outros lugares que eles também vão Às vezes sem mim Que eles moram no Olho da Água Vocês podem estar se inscrevendo no canal dele Conhecendo o canal dele Porque ele faz bastante vídeo Bastante postagem sobre o sertão Sobre a caatinga Sobre a natureza Também sobre a espécie de plantas Em geral Então pessoal Essa cachoeira fica em uma área particular Na região da comunidade de Barauna de Cima Não é uma área pública Que você pode chegar a qualquer hora E entrar Entendeu? É preciso a autorização do dono Do lugar Estou aqui há mais de Minutos e minutos Contemplando esse lugar Sentei na pedra ali Parei de filmar E fiquei só contemplando Porque não é Todos os dias Ou não é todo mês Ou todo ano Que você tem uma oportunidade dessa É uma oportunidade única Então nada mais do que Aproveitar esse momento Relaxar Ficar contemplando essa beleza Natural Rara Aqui no nosso sertão Isso aparece em época de chuva E nem sempre dá pra gente Sair Pra ver esses lugares Minha dica que eu dou pra vocês Que estão assistindo esse vídeo Arruma um tempo Arruma um dia Combina com Algum familiar Com seu marido Com a sua esposa Com seus filhos Faça alguma pequena trilha Tem um riacho aí próximo Tem uma cachoeira aí próximo Coloca na agenda Um dia da semana E saia pra fazer Esse passeio Ou um acampamento Ou um Sabe Leva o lanche É muito Gratificante Isso tudo Aí o Ia se segue E mais embaixo Tem mais cachoeira Eu vou Tentar acessar lá E vou fazer mais vídeo Vou dar continuidade A esse vídeo Seja nesse vídeo Ou em outro vídeo Pra não ficar tão grande Aqui no local Tem Essas enormes Gameleiras Aqui na nossa região Nós encontramos Elas só próximo A riacho Rios nascentes Não encontra elas Em locais Que sejam ruins De água Por exemplo Aqui ó Mais acima aí Tem um outro Aqui também tem outra Essa aqui é a gameleira E aqui ela Já está Em nível já Grande né E essa aqui é a mãe de todas Praticamente Mas em toda extensão Desse riacho Aqui Dois, três, quatro Quilhões acima Também você encontra a gameleira E aqui tem um pé De tamboril Ele já foi podado E regenerou Imagina essa cachoeira Quando Estivesse vendo A cheia que dá nela Ela fica Encobre De canto a canto Dessa pedra Eu vi as marcas Ela chega a passar Por cima dessa pedra Imagina aí Fica uma Uma cascata incrível Só que já tem uns dias Que não sobe forte Então ela diminui É o normal E ela está Perenizada assim Porque tem muito brejo E tem uma barragem Que está vertendo Mais acima Aí ela fica Por mais tempo E aí como eu mostrei No vídeo Eu tenho alguns Alguns peixinhos aí Alguns piadinhas Estou louco Para entrar aqui Para dar um banho A barreira aqui Agora eu vou sair Dessa cachoeira E vou adentrar Aqui essa trilha E vou seguir Até chegar A um ponto mais embaixo Onde que tem Outras quedas d'água Então a gente se vê No próximo vídeo Um forte abraço Fique com Deus Tchau 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 Tchau